Olá pessoal, tudo bom com vocês? Leandro Vieira, cartões de crédito, Alta Renda. Dentro do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Eu trago para vocês uma novidade show de bola. Nômade, salavip e guarulhos, pois é, e é débito. Se você é um cliente que não tem cartão de crédito, que reclama que não tem uma salavip para você poder ficar no conforto, comendo e bebendo de graça. Gente, espumante, vinhos, bebidas alcoólicas, refrigerantes, água com gás, sem gás, até uma estação de milkshake tem de graça para você. E alimentação, top demais, como dogs, sanduíches, doces e muito mais na salavip Nômade no aeroporto de barulhos Terminal 3. Você que vai fazer um voo direcional, vai poder usufruir uma salavip espetacular da Nômade e é de graça para clientes da Nômade. Basta você ser cliente da conta da Nômade, movimentar a conta e ganhar pontos no Nômade Pass. Deixa eu explicar para vocês aqui os níveis que vão dar acesso à Nômade Graça. Vamos a eles então. O nível 1 não te dá acesso à salavip da Nômade, tá? Dentro do Nômade Pass. Já o nível 2 e 3, até 30 de junho de 2023, você tem direito a acesso ilimitado à salavip da Nômade. Mas o nível 4 e 5, além de ter acesso ilimitado à salavip da Nômade, ele pode levar um acompanhante maior de 18 anos e dois menores de 18 anos, tá certo? Isso para o nível 4 e 5. O nível 2 e 3, até 30 de junho ilimitado. E o nível 1 não tem acesso à salavip da Nômade. Dá uma olhadinha nessas imagens que a Nômade mandou para a gente. E o nível 1 não tem acesso à salavip da Nômade. E o nível 2 não tem acesso à salavip da Nômade. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br. Eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Legal demais da conta. E se você não tem uma conta NOMAD, é muito fácil. Você vai abrir uma conta, vai depositar 100 dólares aí e vai abrir sua conta NOMAD dentro de 15 dias para você ter aí a ativação direitinho e ganhar benefícios com a conta NOMAD. Quanto mais você movimentar a conta NOMAD, mais você tem benefícios. Colocando Alta Renda 20, você vai ter mais um benefício na sua conta NOMAD presente da NOMAD aí. E quanto mais movimentar, mais acesso ao NOMAD de pés, mais pontos você ganha, mais próximo de poder usufruir de uma sala limpa de graça débito. Não tem crédito. Você não precisa contratar carta de crédito porque a NOMAD não trabalha com isso. Não tem anuidade, não tem tarifa, não tem taxas. Agora, logicamente, quanto mais próximo do nível 5 você chegar, menos taxas de câmbio você terá com a NOMAD. Podemos chegar até 1% da taxa de envio de câmbio junto à sua conta corrente digital global NOMAD. Eu só uso ela porque eu pago meus cartões americanos pela conta NOMAD há mais de dois anos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dentro do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus.